Uma grande surpresa chegando por esses dias em sua vida E essa surpresa vai surpreender a muitos Aquilo que ficou perdido num tempo há anos atrás Aquilo que você achou que seria impossível Vai acontecer Vai chegar em tua vida E você vai contemplar com os teus olhos Deus fazendo em tua vida um grande milagre Pela fé você vai se reerguer Pela fé você vai se levantar Deus está abrindo os teus olhos Para a verdade de alguns passos de obediência Que você precisa dar E depois que você der esses passos Você vai ver e vai desfrutar Do romper da glória de Deus Do destravar na tua vida Você crê e recebe? Declara aí Eu crê, eu recebo Eu tomo...